Senhoras e senhores, nossa proposta de hoje será utilizar esse sensor de porto industrial. Ele deverá contar peças que entram ou que saem de uma determinada linha de produção. Esses dados serão computados aqui pelo meu ESP32, que deverá publicar esses dados em um broker local. Meu Node-RED deverá coletar esses dados e transformar em um dashboard. Algo bastante interessante para o mundo da internet das coisas. Então, vamos ao código. Seguindo o nosso padrão, estamos com o nosso sketch do zero aqui. Vamos trabalhar com o POP-SubClient, é o objetivo dessa nossa série, é o nosso MQTT. Para isso, nós precisaremos aqui do nosso... Vem aqui ao Exemplos. E lá embaixo, você vai procurar por POP-SubClient. Aqui, ó, MQTT SP8266. Já está carregando. Ctrl A, Ctrl C, já vou fechar. Ctrl V aqui. Aqui são os comentários lá do nosso autor. Eu vou tirar. Vou deixar o código um pouco mais simples. Lembrando que eu estou usando o 8266 no nosso kit de desenvolvimento aqui. O 32, ele trabalha com Wi-Fi.h. Então, essa é a biblioteca do Wi-Fi. E essa daqui, ó, o nosso POP-SubClient e a biblioteca do MQTT. Aqui é mais um comentário para credenciais de rede. Aqui é onde eu tenho o SSID, que é o nome da minha rede. E tenho também o password, que é a senha da rede. O meu IP aqui, ó, o meu broker, ele vai ser local, tá? Embora nós podemos também usar alguns gratuitos. O mosquito é um deles. Vem aqui no prompt de comando e coloco aqui o IP-config. Vou pegar o meu IP. E vou colocar ele aqui. Cuidado, ó, o espaço aqui vai comprometer todo o meu resultado. Essas duas linhas, elas são essenciais. É o nome do meu cliente. E eu vou chamar o meu cliente aqui de ESP-conta. E esse daqui é o mesmo. ESP-conta. Se eu tiver mais dispositivos em uma mesma rede, esses nomes deverão ser diferentes. Esse foi um... São dados aí para um determinado exemplo que o autor usou. Eu não vou usar. Então, eu já vou excluir. Vou dar uma diminuída aqui no meu Wi-Fi Setup. Aqui ele vai se conectar ao SSID. E inicializar o meu Wi-Fi. Para isso, ele vai pegar os parâmetros que foram definidos lá em cima. Nome da rede, senha da rede. Enquanto ele não estiver conectado, ele ficará colocando os pontinhos na tela. Quando ele se conectar, ele simplesmente vai aparecer lá que o Wi-Fi está conectado. Vai pegar o endereço do meu ESP. E esse endereço é extremamente importante, porque é com ele que eu vou saber se o meu ESP está na mesma rede do meu broker. No caso, aqui o meu PC. O callback eu não vou usar. Então, eu já vou excluir ele inteiro. O reconecte eu vou precisar. O reconecte é o nosso UMQTT. Então, aqui, enquanto eu não estiver conectado, ele ficará tentando a conexão. Aqui é só um comentário. Eu vou apagar junto com esses outros itens. Caso o meu cliente se conectar, quem é o meu cliente? O meu cliente foi o cara. Aqui, o nome que eu dei para ele aqui. Então, eu vou dar um CTRL-C. E já vou colocar lá embaixo. CTRL-V. Como ele vai ler uma string, eu vou colocar aqui aspas. Então, quando ele se conectar ao ESP conta, ele vai aparecer conectado lá no meu monitor serial. Isso daqui eu vou excluir. Não vou publicar e nem assinar por aqui. Aqui são os status de falha. Eu vou deixar da forma que está. Beleza. Aqui nós vamos seguir o padrão. Eu vou fazer o meu LED 2 acionar quando ele se conectar à internet. Aí ele vai chamar o meu setup Wi-Fi, inicializar o meu serial. O meu callback eu posso tirar ele daqui. Aqui também eu vou tirar, que é só um comentário lá do meu autor. Beleza. O loop eu vou deixar o reconnect. Aqui para baixo eu vou apagar. O client loop também não vou usar, uma vez que eu já apaguei meu callback. Vou criar aquela função para ler o LED. Já é padrão, vocês já conhecem. Mas, para quem está no canal é a primeira vez. Vamos chamar ela de void LED Conexão. Cuidado com assentos. Já vou abrir e fechar uma chave para não esquecer. Eu vou pegar aqui alguns parâmetros lá do meu setup Wi-Fi. Subindo aqui no setup Wi-Fi, eu vou pegar essa linha aqui. Dá um CTRL C. Joga ela lá para baixo. CTRL V. Só que aqui eu não quero saber se ele é diferente ou conectado. Eu quero saber se ele está conectado. Então, vou colocar igual, igual. Se ele estiver conectado, eu quero acionar o LED que está no pino 2. E o pino 2, então, deverá ser high. Se não, ou seja, se ele não se conectar, ou no caso, a rede caia, ele deverá apagar esse LED. Simples. Erro bastante comum. Um erro bastante comum é de esquecer de colocar essa função para dentro do loop. Então, vou dar um CTRL C e já vou colocar ela lá. A gente insiste porque os erros são sempre os mesmos. Então, está aqui. Feito. Aqui já está toda a minha estrutura pronta e vou verificar se eu tenho algum erro. É importante que você verifique, e mais que isso, que corrija aí o seu próprio erro. Muito bom. Agora, nós vamos criar uma função para a contagem das nossas peças. Bom, vamos criar aqui a nossa função contador. Vamos chamá-lo de contador mesmo, embora só um nome, tá? Cabe a você escolher o nome da sua função. Aqui, eu vou precisar ler o pino que está conectado ao meu sensor. O meu sensor está no pino 33. Então, opa. Write now. Read. Então, vou precisar ler o meu pino 33. 33. Se ele for igual ou igual a louco, ou seja, quando a peça metálica passar na frente dele, ele vai mandar 0 para o meu ESP32. Isso acontece devido à configuração da nossa placa aqui, tá? Eu quero que ele pegue uma variável conta e faça essa conta ser igual à conta mais um. Só que aqui, o meu pino 33, ele vai precisar ser configurado também como sendo uma entrada. Então, eu vou chegar aqui, ó. Lá no meu setup. Pin Mode. 3.3. Input. Beleza. Vamos descer lá de novo. Aqui, eu vou precisar colocar uma chave. Porque eu vou, além de contar, eu vou precisar também publicar os dados. Para publicar os dados, aquela linha de sempre, é o nosso cliente. Ponto publish. Abre aqui um parênteses. E aqui eu vou colocar o nome de um tópico. Vou chamar de conta. Peças. Esse é meu tópico. Meu Node.resis terá que assinar esse tópico aqui. Dentro desse tópico vai o meu payload. O meu payload é a minha variável. Compra. Porém, ela deve ser trabalhada como string, tá? Para isso é bem simples. É só colocar a string aqui no início dela, escrever. E, ah, faltou uma vírgula aqui, ó. E logo após, criar aí um array de caracteres. C underline string, ou essa é um minúsculo. Str. Beleza. Vou colocar um delayzinho aqui. Bem pequeno, 10 milissegundos. Para dar tempo de ele, pelo menos, detectar a peça lá, né? Essa variável conta, eu preciso precisar defini-la, tá? Então, vou lá no meu escopo. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar um comentário. Variáveis para o ESP32 publicar. E o Node.resge assinar, né? Uma variável inteira mesmo. Vou colocar aqui, int. Conta. Posso colocar para ela começar como zero, mas não é necessário. Aqui. Vou voltar lá. Joia. Aqui dentro dessa função, eu vou ter um probleminha. Quando eu apertar, ou quando o sensor detectar a minha peça, ele vai contar em uma sequência, tá? Isso eu não acho interessante. Passou uma peça, ele conta 1, 2, 3. Então, isso não é interessante. Então, vamos fazer com que ele conte somente quando o meu sensor mandar o pino 33 para zero. Então, vamos ver aqui uma função bem simples. While. Então, ele só vai contar enquanto essa função aqui for verdadeira. Só copiar daqui do if, Ctrl C e trazer aqui para baixo. Só tomo cuidado que não está dentro do if, tá? Está fora. E também... Está faltando fechar a chave do void aqui, tá? E também eu quero que ele conte lotes de peça, por exemplo. Então, aqui eu vou colocar... Quando ele chegar em 100, ele reseta o meu contador. Então, se o C é conta... For igual ou igual a 100, eu quero que ele resete. Conta igual a zero. Também poderia colocar um botão de reset, tá? Mas assim já está bom. Vamos verificar se eu não cometi nenhum erro. Ó, aqui eu já percebi, ó... Que o meu contador tem que estar com o C maiúsculo. Vamos verificar? Show de bola. Bom, pessoal. Mesmo compilando, tendo dado certo, eu percebi que eu esqueci aqui de jogar a função contador para dentro do loop, tá? Então, esse é o tipo de erro que é o pior deles, porque a gente não consegue ver. Então, dá um Ctrl C e joga ele lá para dentro do loop. Ele não aparece lá para a gente ver, tá? Então, verificando novamente. Agora eu vou descarregar ele e já vou lá para o meu Node-RED, tá? Bom, aqui na tela do Node-RED eu vou precisar criar um tab, tá? Deixar ele em primeiro lugar aqui, ó. Vamos dar um nome para esse tab. Eu vou chamar ele de contador. Dá update. Dentro desse contador eu vou criar um grupo. Vou editar. Contador de peças. Beleza. Aqui também é só critério, você coloca o nome que você quiser. O principal aqui é o nosso nó, tá? O nosso MQTT que vai assinar o dado que o SP32 está publicando. É esse daqui, ó. O nó de entrada. O 1. Dá um duplo clique nele. Já estou com o meu IP aqui, ó. Tá? É o mesmo IP que está lá no Arduino, que está também na minha máquina. Confere, tá? Beleza. E agora nós precisamos colocar aqui o nosso tópico. O tópico é o nome aqui do nosso... Dentro da nossa função conta. Olha aqui. Nós chamamos ele de conta peças. Aqui eu vou dar o CTRL-C. Vou colocar ele aqui. CTRL-V. Vou dar o D1. Então esse nó já está configurado. Posso até testar. Pegando aqui um debug. Venho aqui no meu debug. Dá o deploy. Confirmo o deploy. Ele já vai começar a contar as minhas peças. Deixa eu descarregar o código. Enquanto ele está lá, eu vou aqui pegar um nozinho para a gente fazer um... Um dashboard bacana para ele, tá? Então aqui, ó. Vou pegar esse nó de texto. Vou dar um duplo clique. Vou procurar aqui, ó. O nosso contador. Contador de peças, ó. Aqui eu posso falar da forma que eu quiser. É somente um label, um rótulo, né? Vou colocar aqui. Peça. Número. Local igual. Vou deixar tudo isso justificado à minha esquerda. Dá o DOM. Posso pegar também um gráfico aqui, tá? Vamos procurar também. Vou colocar no mesmo local. Contador de peças aqui. Vamos chamar de... Gráfico de contagem. Vamos colocar aqui de 0 a 100. Porque é o limite que ele vai gerar. Só ligar lá com o meu contador de peças. Dá o deploy. Confirma o deploy. Vou bater a peça metálica aqui na frente do meu sensor. E ele já está contando lá no meu debug. Vamos abrir o dashboard. Vamos abrir o nosso dashboard. Voltou para o 0. Com base nisso, dá para a gente trabalhar o tempo de que demorou para se produzir essas 100 peças, por exemplo, tá? Mas essa é uma outra história. Então, senhores, até mais. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.